Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e hoje eu vou mostrar mais um vídeo da série Cama da Semana. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações de vídeo. Então vamos lá conferir mais uma combinação aqui da série Cama da Semana. Bom pessoal, essa aqui é a cama para essa semana aqui na minha casa. Eu ainda não tinha mostrado nenhuma cama onde eu utilizei esse edredom cinza. E aproveitando que a gente está na semana de Natal, eu quis fazer uma cama nesse clima. Eu já tinha feito essa combinação há muito tempo atrás. Eu resolvi repetir essa combinação porque eu gosto bastante de misturar o vermelho com o cinza e aproveitar o vermelho para entrar no clima de Natal aí. Então o que eu fiz nessa cama? Utilizei esse edredom. E esse edredom ele é de uma única cor, porém ele tem esses detalhes aqui. Então ele é bem bonito. Eu usei um lençol de elástico por baixo na cor cinza e branco. Então para quem me acompanha no canal já deve ter visto esse lençol várias vezes em algumas camas aqui. E eu joguei um lençol vermelho em cima da dobra do edredom que eu fiz também aqui para dar um volume a mais na cama. A sainha eu mantive branca. Coloquei as capas de travesseiro vermelha lá no fundo para dar um contraste aqui com a cabeceira. As capas de travesseiro do edredom eu coloquei na frente das vermelhas. E para finalizar essa cama, dando um toque especial aí para o clima de Natal, eu coloquei duas almofadas bem personalizadas para esse tema. Bom pessoal, essa aqui é mais uma cama da semana e eu aproveitei que ela tem detalhes em vermelho para decorar ela para o Natal. Esse cobre-leito eu já utilizei ele em outras duas camas da série Cama da Semana aqui no canal. A primeira cama que eu fiz com esse cobre-leito eu deixei bem forte, bem marcante a tonalidade do vermelho. Na segunda combinação que eu fiz, eu deixei mais em evidência a cor cinza. Então se você ainda não assistiu nenhum desses dois vídeos, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder ir lá e conferir. E nessa cama eu resolvi fazer a mistura do vermelho com cinza, já que a cor predominante de todo o edredom é branco. Nas outras duas camas eu acabei utilizando um manta. Então na primeira cama eu usei uma manta vermelha, na segunda cama uma manta cinza, mas nessa cama aqui eu resolvi não utilizar. Então eu vou explicar um pouquinho de como eu dividi as combinações de cores aqui nessa cama. Nessa cama eu mantive a sainha branca, não está dando para ver muito ela porque ela está sendo meio que coberta por causa do lençol. Mas se vocês olharem bem nesse cantinho aqui, eu não mudei a sainha. Então eu mantive a sainha branca, já que o cobre-leito é predominante na cor branca. O lençol de elástico eu coloquei na cor vermelha. O lençol de se cobrir, que é esse aqui, eu escolhi esse estampado com branco e cinza. Depois eu coloquei a manta vermelha e por cima eu coloquei o cobre-leito. E deixei essa parte aqui do cobre-leito aparecendo em cinza, para depois dar continuidade no design aqui desse cobre-leito, né, do desenho dele. Então essa cama ela ficou em camadas, ela ficou vermelho, branco com cinza, vermelho, branco com cinza. Então eu quis causar esse efeito mesmo na cama e utilizei as capas de travesseiro lá do fundo, que fazem conjunto com esse lençol aqui. As capas de travesseiro da frente eu utilizei do conjunto do cobre-leito. Aproveitei para colocar as almofadas com tema de Natal aqui na cama, já que ela tem cores de vermelho e branco. E esse foi mais um resultado de cama aqui na série Cama da Semana. E coloquem aqui nos comentários quais das duas camas vocês mais gostaram. A primeira que eu mostrei para vocês, que tinha aquele cinza chumbo com vermelho, ou essa daqui. Então comentem aqui, eu quero saber muito qual das duas camas vocês mais gostaram. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham curtido mais uma combinação da série Cama da Semana. Então se vocês curtiram, dê um joinha aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de ativar as notificações de vídeo, que fica no sininho aqui embaixo. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam e sugestões para novos vídeos. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!